Eu acredito, eu acredito agora é Cláudia Regina, é 25 Eu acredito, Mossoró, eu acredito, eu acredito E não posso calar, eu acredito Nesse futuro novo agora é Cláudia Regina, vem com a força do povo Eu acredito em saúde, educação, em parceria e união na coragem pra governar Acredito no respeito das pessoas, a promoção de vida boa pra família se alegrar Eu acredito no Mossoró para todos, no abraço verdadeiro e na paz que vai chegar Acredito na cidade sem drogas, nas famílias reunidas e o futuro a conquistar Eu acredito em Cláudia, eu acredito nela e eu voto pra ganhar Por isso eu voto 25, eu acredito, Mossoró, eu acredito Eu acredito, e não posso calar, eu acredito Nesse futuro novo agora é Cláudia Regina, vem com a força do povo Eu acredito, eu acredito, agora é Cláudia Regina, é 25 Eu acredito em saúde, educação, em parceria e união na coragem pra governar Acredito no respeito das pessoas, a promoção de vida boa pra família se alegrar Eu acredito no Mossoró para todos, no abraço verdadeiro e na paz que vai chegar Acredito na cidade sem drogas, as famílias reunidas e o futuro a conquistar Eu acredito em Cláudia, eu acredito nela e eu voto pra ganhar Por isso eu voto 25, eu acredito, Mossoró, eu acredito Eu acredito, e não posso calar, eu acredito Nesse futuro novo agora é Cláudia Regina, vem com a força do povo Eu acredito, eu acredito, agora é Cláudia Regina, é 25 Prefeita, é Cláudia Regina, o vice é Wellington, é 25 É 25, é 25, é 25 É 25, para ganhar